Boys and girls, oh my gosh Nós fomos enganados, nós tínhamos esperança E a Epic pegou a nossa esperança e fez assim Quebrou ela e jogou no canto Falou, você vai esperar, moleque Porque os nossos aviões, eles não voltaram Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen Sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E no vídeo de hoje, é, essa é a decepção Nós não temos avião ainda Na teoria, eles vêm semana que vem A Epic parece que deu uma, né, deu um delay Deu uma atrasada aí no retorno deles Porque a gente tava empolgado demais A gente tava falando que a gente ia levar todo mundo do lobby com isso E eles decidiram atrasar O que iria acontecer essa semana é que a gente teria novos desafios E nesses novos desafios, existe uma missão que é usar o avião Fazer sei lá o que com o avião, entrar no portal, alguma coisa assim Por isso que nós temos essas plataformas aqui Que a gente já deu uma olhada nelas já Que é onde os aviões vão dar o respawn, onde eles vão aparecer Que nem o veículo, tipo, esse posto aqui, essa cidade aqui Esse posto aqui tem bastante veículo Aqui embaixo de bobinas sempre tem veículos Esses locais aqui vão ter aviões Vai ser uma loucura pra usar eles pra fazer desafios no começo Vai tá todo mundo querendo fazer E aí a gente teve um patch ontem Que era pra acontecer esse negócio das quests E a Epic simplesmente tirou essa quest E os aviões não vieram A gente tem agora aquele crash pad Que é aquele quicante lá Aquela almofada gigante que a gente joga no chão E pode sair quicando por aí Ou seja, ontem era um dia que eu iria soltar um vídeo bônus E acabei não soltando o vídeo bônus Eu falei pra vocês, se o avião vier A gente tem o vídeo bônus Não veio A gente não teve Foi uma pena Então só de malcriação Eu estou aqui no meu criativo E eu vou entrar aqui no meu avião Que eu tenho aqui no meu criativo E vou dar uma voada com ele Com vocês Eita caraca Eita caraca A Epic mexeu nos meus comandos O que que tá acontecendo, mano? Ah não, agora tá funcionando Não, não tá não Epic! Meu Deus! Eles bugaram meus comandos, mano Eu tô botando o mouse pra cima Ele não tá subindo Eu tô puxando o mouse pra cima Eu não tô entendendo Meu Deus, tá bugado Olha só, não sei se eu consigo fazer na mão Eu puxo o mouse pra cima Ele tá subindo Eu puxo pra... Eu jogo pra baixo, ó Ele desce Ele sobe Mas quando eu acelero Ele tá jogando pra baixo Não Eita caraca Eita caraca Eita caraca Isso não tá sendo um voo Meu Deus Será que eles me nerfaram, velho? Eu fui nerfado Eu vou ter que voar sim, mano Voando pelo... Tem isso daqui Aí eu posso clicar aqui Ele dá a giradinha Agora eu aperto o W Pra acelerar ele Mano What the hell? Eu não tô entendendo O avião tá acelerando sozinho, galera Ele não é assim Você consegue dar uma desacelerada nele Quando eu aperto pra trás Ele... Nossa Mas tá aí Temos um voo Meio conturbado Por aqui Eu posso ficar só voando assim De um lado pro outro Tranquilo Olha aí Que maravilha, mano Que maravilha Eu só não sei como é que eu vou fazer Pra... Posar aqui Eu tenho que usar o frio do carro Consegui posar Valei Que maravilha Mas a Epic estragou, hein, mano Tá esquisito Ah... Eu tô vendo aqui, mano Vocês não conseguem ver por causa da minha câmera Olha isso aqui Eles colocaram Um negócio aqui, ó Inclinar pra frente E... Inclinar pra trás Tá errado isso? Então eu acho que eu tenho... Se eu tirar esses dois comandos aqui Eu acho que na teoria Ele fica bom já direto Então deixa eu dar uma olhada aqui Ó, eu consigo ligar o motor Ó, ele não tá... É, beleza Ele não tá desacelerando Mas eu consigo agora... Agora eu consigo movimentar Isso Agora sim Eu tô apertando o W E eu consigo pegar o mouse aqui, ó Tô puxando o mouse pra baixo Jogando o mouse... Não, o contrário Jogando o mouse pra cima Jogando o mouse pra baixo Então é jogando o mouse pra... Caraca Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Batemos num negócio aqui Caraca, tô botendo um... Um Mayday aqui, velho Pô, puxando o mouse pra baixo Ele sobe Botando o mouse pra cima Ele desce Eu jogo com o comando invertido, tá? Eu joguei muito tempo de... De Battlefield com o comando invertido Tem muita gente que não sabe disso Eu não miro Eu jogo o mouse pra baixo aqui assim Ele mira assim, tá ligado? Pra baixo Em vez de jogar o mouse pra baixo Eu jogo o mouse pra cima Ele puxa pra baixo Eu tô puxando o mouse Pra gente não bater, moleque Aí, beleza Caraca, mano Que dificuldade Ó, vou mirar no cara ali embaixo Joga o mouse pra cima Vou mirar lá embaixo Vou subir Sobe Sobe É, que... Please, mano Nunca subir Aí, subiu, mano Agora sim, beleza Ah, mano O avião é muito divertido, cara Imagina que aquilo ali são vocês Olha só aquilo ali, ó Pá Tudo em vocês, ó Caiu Caiu Mano, tá diferente Não Meu Deus Os comandos são diferentes Ele tá muito pesado, o avião Caraca Tá muito pesado, mano Deixa eu ver se eu consigo Eu não tô conseguindo subir a mira Eu não tô conseguindo subir a mira Não tá indo Deixa eu ver se eu consigo quebrar o... Uma árvore, vai Aí, consegui Tá, mas acertar um alvo tá difícil Ah, tem um alvo ali que dá pra gente atirar Pera aí Nossa Eu aperto o W Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Mayday 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 Mayday, mayday demais Mayday demais Mayday demais Aê, aê, aê Aê Calma Cara, tá errado esses comandos Pera aí Deixa eu fazer um pouso forçado Deixa eu mexer nos comandos de novo Eu ativei os mesmos comandos que estavam ali Vamos ver o negócio Que estranho, cara Eu tô só subindo e descendo o avião Fazendo... Clicando, velho Não, não era isso, não É... Ai, muito ruim, cara Nossa, galera Temos um problema O nosso recorde de voar de avião Flawless Não vai acontecer mais Porque, de alguma maneira, a Epic cagou esses comandos aqui, cara Eu não sei o que eles aprontaram Mas tá muito esquisito pilotar Eu simplesmente não consigo pilotar o avião direito, cara Porque controlar ele só no mouse aqui Tá meio esquisito Tá muito pesado Eu tenho que aumentar a sensibilidade dele Aí, vamos ver se eu consigo fazer a manobra Mirando Não... Mano, vai ser muito difícil Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Isso aí eu teria dado dano no cara de... Dano no avião também E... É, vocês entenderam Último rasante Último rasante Último rasante Pá, dano nele É, isso aí é com o alvo parado, né, galera Aí já viu, né, mano Bom, confesso a vocês que eu tô um pouco preocupado Tá, que a gente, né A gente vai ter aí um problema Pra poder pilotar o avião A sensibilidade ali tá muito dura ali Eu deveria conseguir mudar a sensibilidade do avião só Pra mexer nele ali Tá muito dura Muito, muito dura Eu não sei o que que tá acontecendo Eu tô puxando o mouse assim Pra poder fazer qualquer tipo de manobra Tem algum nerf aí? Certeza E vocês devem ter reparado que eu tô com uma skin um pouco diferente aqui Como ele se chama? O Sotávio É assim que se fala Olha aí como é que tá essa skin A Epic me mandou pra mostrar pra vocês Se a gente vai usar ele Que eu falei pra vocês que eu iria usar skins de Halloween As skins de Halloween que estão saindo aí agora Ele vem pra loja, acho que hoje, se eu não me engano E eu tô com o kit completo dele Que é essa mochila E também essa picareta aqui Que é o microfone, né Porque ele é a caveira do rock E a gente consegue colocar até o óculos aqui Vou deixar com óculos aqui na cara, vai Normalmente eu jogo Sem, mas a gente não vai tá vendo ele A gente vai tá vendo ele assim E eu queria agradecer a todos vocês que usam o código Patriota Thank you very much a cada um de vocês que usa Vocês não tem noção do quanto que vocês me ajudam E se você não sabe como fazer pra me apoiar É só clicar ali embaixo, né Em apoiar um criador E escrever Patriota Voa lá, você já tá me apoiando Thank you very much Muito obrigado a cada um de vocês Aqui estão algumas pessoas que me marcaram no Twitter Muito obrigado Thank you very much Eu sei que muitos de vocês estão usando aí Pra pegar algumas skins que vocês estavam esperando A gente tem essas skins aqui agora Que são feias pra caraca Que voltaram, né Elas são assustadoras São os zumbis que aparecem lá pra atrapalhar a gente Tem algumas skins antigas, clássicas, voltando Aquele corvo Esse cara eu nem lembrava dele E tem esse mano aqui Tem o The Rock Tem um monte de coisa, galera Caraca, a loja tá gigantesca Agora que eu parei pra ver Mas tá aí Essa intro tá muito longa aqui Porque eu fiquei brincando com o avião Galera, eu adoro jogar de avião, mano É muito legal Só que é porque Ué Vai se lascar, tá Primeiro vocês cancelam o negócio que era pra chegar ontem E agora vocês mexem com os comandos do avião Já é a quarta ou quinta vez que eles mexem com o comando do avião Ou de qualquer veículo louco assim E acaba cagando tudo Na hora de eu jogar É fogo Mas tá aí Vamos lá, ladies e gentlemen Vamos chorar dentro da partida Enquanto o avião não volta Let's do this Boys and girls Eu estou um pouco atrasado aqui Eu tava voando aqui no ônibus E procurando as outras plataformas Tem uma aqui Tem outra aqui Cadê ela? Tá aqui É, ali E eu acabei de ver que tem uma aqui Tá? Eu não sei Tá faltando uma Que eu não tô enxergando São quatro, acho que, no total Eu só não sei onde ela tá aqui Batendo o olho É meio difícil de você identificar Só que eu imaginava que a app Queria colocar, tipo, nos quatro cantos do mapa Deveria ter uma por aqui, assim Né? Porque já que essa tá aqui A outra estaria No deserto Eu imagino Talvez eu não esteja vendo Ou talvez só tenham três mesmo Tá? O que eu vou fazer é o seguinte Eu queria ir nela Nessa plataforma aqui Porque a gente já foi em todas A gente já foi nessa daqui A gente já foi nessa daqui Ah, falta só ir nela Naquela dali Então eu vou passar pra lá Tá? Eu não acho que eu devo descer Dentro do barco agora Porque essa altura do campeonato Alguém já dropou ali E já tá com o loot Mas seria o ideal Porque ali eu posso voar Mas Aqui tem loot nessa região Tá? Eu posso pegar E eu pego esse bang aqui Pra voar Esse geyserzinho Sai voando Ali, ó Claramente tem alguém ali Isso A gente não quer A gente quer evitar isso, né? A safe não fechou tão perto da gente Não tá tão longe também Então a gente não tá mal Beleza Vamos só Tendo bala lá Mentira Eu acredito Que seja a bot Que esteja ali Normalmente eles estouram Os bagulhos Eles fazem uma farofa do caramba E ele não pegou esse loot E a gente já pegou Já o Como é que é o nome Isso aqui em português, cara? Plataforma de amortecimento Eu não lembrava Eu não lembrava Lembrava mesmo Agumelo Obrigado Vamos usar Aham Beleza Aqui embaixo não tem loot também, cara? Ali tem Jump pad E umas porcaria Vamos pegar Ok Maravilha 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 Aqui eu posso tirar Vem você O grande problema de eu usar esse item aqui na minha mão É que eu tenho mania de pular duas vezes Muitas vezes eu dou vários pulos, tá ligado? E aí você ativa Então vou ativar só por aqui e nunca, viu? Eu vou pular duas vezes Eu vou clicar aqui no mouse Eu pulo no botão direito do mouse Então vai lá, ó Mão aqui em cima Um, dois, três E pulei duas vezes Ué Aí Tive que pular três vezes por algum motivo Tá E você usa ele Ah Que engraçado Um, dois, três Eu tô tendo que clicar três vezes no ar Tô tendo que pular duas vezes no ar Ah, eles mudaram a cor Ó, legal, mano Beleza Eu acabei usando tudo Aham Eu sei que vai ter alguém que vai falar Caraca, mas você pula no botão direito do mouse Sim Tem mais algum baú aqui, cara? Eu nunca vi nesse lugar assim Caraca Epic Games Caraca Epic Games Obrigado Thank you Cadê os fiscais do meu loot? Tem sempre os fiscais do meu loot no... No... Como é que é mesmo? Nos comentários Tem sempre, velho Que não entendem a lógica por detrás De eu levar determinados itens Eu acho que eu tenho que voltar a explicar, né, mano? Por que que eu tô levando o Jump Pad aqui? Se eu vou acabar trocando o Jump Pad por outra coisa Eu vou tirar ele Porque se eu for ruchado por alguém Eu tomar um dano absurdo Eu tenho um Jump Pad pra eu correr Eu tenho uma bolha pra jogar em cima de mim Você não entende direito das coisas, meu querido? E tá falando aí Vai com calma Pensa Usa o Big Brain, velho Meu Deus do céu, my friends My friends Caraca, mano Eu achava Que todo mundo que me acompanhava Só levava Fazia 30 kills, mano Vocês são, mano É, vocês são a nata da insanidade Do orgulho que eu tenho da minha vida De ver vocês mandando clipe De vocês levando os outros Que parada é essa, irmão? Tô brincando Tem muita gente nova também, tá? No Fortnite E acaba que tem algumas decisões que eu tomo aqui E eles não entendem muito bem O porquê que eu faço determinadas coisas Eu, por um acaso, aqui agora Eu poderia até trocar, ó Tipo Quanto de escudo tem nisso aqui? 100 Correto? Mas isso aqui tem quanto? 40 Por que que eu vou levar isso? Se eu tomar a pressão de alguém Que que é Quais as chances de eu conseguir estourar aquilo ali Que demora, sei lá 10 segundos pra usar Ou de eu simplesmente tacar esses dois no meu pé Deus É o mesmo motivo Porque às vezes eu levo dois mini shields Ao invés de levar dois shieldões Porque o mini shield Provavelmente eu vou acabar catando de alguém E Eu consigo rodar um mini shield aqui, ó Dei tiro no cara O cara tá me ruxando Eu estouro um mini aqui rapidinho Tenho mais 25 Atiro no cara Consigo voltar Uso o jump pad Saio Sempre pensando na forma de Esquivar da pessoa Caso dê uma ruim Esse é o sentido de eu ter um terceiro slot Sem ser um item de Tem o que aqui? Ah não Se ter um terceiro slot Sem ser com um item agressivo, cara Essa é a minha função É a função do negócio Bom Chegamos aqui, tá? Agora Voltando ao foco aqui Ó, talvez venha aqui, ó Venha aqui também Mas Nossa Tô com muito Se Eu posso até Substituir, tipo Deixar isso aqui E usar ele no lugar do mini Também posso Não é uma má ideia Mas normalmente eu gosto de levar mini Aqui Mas vou levar ele ali Só pra ser um pouco diferente Vai Porque esse daqui Acaba que eu fico sem Depois Vou ficar com um na mão Mas tudo bem Ah, deixa eu abrir isso aqui Vai Beleza, perfeito Acho que não tem mais loot Aqui pra gente, né? Acabou, gente Que a gente lootou tudo Aqui talvez venha mais desse negócio Só tem um baú aqui A gente tem que vazar Vou até levar mais aqui Pronto Vou acabar jogando fora eles daqui a pouco Beleza Sabemos onde tem a terceira plataforma Eu sim Eu posso muito bem olhar Onde os leakers colocaram Onde estão todas as plataformas Poderia ter Uou Ele tá Tá, a gente passou por ele Nossa, ele não agachou Opa, aceita Então a gente sabe Ó Tipo, eu posso levar isso aqui No lugar do jump pad O cara me rushou Bum Tem isso aqui O cara tá vindo pra cima Eu atiro nele e volto Eu não sou punido Por levar isso aqui Então o cara tá vindo ali, ó Ali, 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 ó A minha caçada ali, eu acho Só que eu vou levar o jump pad Caso eu precise correr O problema é Eu tô com uma bolha gigantesca aqui E as pessoas olham Para bolhas gigantescas E eu não vi ninguém ainda Fora o cara que provavelmente É a nossa caçada Olha ele É ele mesmo Olha ele ali embaixo É ele mesmo E acabou a caçada Eu quase usei o jump pad Pra ir pra cima dele Mas se ele tivesse mais bolinha A vantagem era dele O que? Perfeito Quanto children? Ele não tinha mini Olha aí Olha aí E ele ficou com a cara Esposta pra mim Deu pra entender? Caraca Epic Games Tá muito épico Esses jogos Meu Deus Que que é isso, mano? Tá louco Tá safe aí Bolinha? Droga Tá, tem o carro Que fica ali? Não Tem o dali Nossa, o dali Tá totalmente equipado Cara, o meu boneco Não tá respondendo Não tá respondendo a agachada Galera Tem mais cura-cura ali Eu sinceramente Preferiria pegar mais coisas Sem ser o cura-cura Opa, a música da boa Mas vou pegar Cara, a gente tem E esses bugs na estrada, hein Cara Que você bate no nada Eu não consigo compreender eles Vamos lá O que que a gente tem que fazer? A gente não pode jogar aqui Tá Aqui é onde todo mundo Que tá nessa região Vai tretar Então o que a gente faz? A gente atravessa pro outro lado Vai embora Pega essas bolinhas aqui Na cagada Maravilha Temos três bolinhas aqui Pra gente poder dar o escape Temos um player aqui em cima Com uma galinha na mão Ele vai atirar na gente Ele decidiu atirar Tá me trolando Ah tá Ele é louco, né Temos companhia chegando Tá ali Eu preciso carregar Porcaria de galinha, velho Eu tô tranquilo Tá me zoando Dei muito dano Naquele cara Ele tá aqui, ó Eu queria muito pegar Aquela pump Daquele cara Nossa senhora Será que eu consigo? Eu não tô acreditando Bora Tinha mais bolinha ali Pra eu pegar Eu não consigo trocar Nesse acento Você vê A gente deu de cara Com dois caras aqui Que eles estão exatamente Onde a gente imaginava Que eles estariam Mano Mano Esse cara não larga a gente, velho Deixa eu atravessar bem aqui Vamos situar Do que que tá acontecendo No gameplay Tamo bem Ahn Cara Provavelmente vai ter gente Lá em cima, mano Eu só quero ter certeza De que eu carreguei meus itens Cara, o carro tá todo bugado, velho Bora logo Vem logo Mano É o mesmo cara? Tá me zoando Caraca O cara é um deus Meu deus Meu deus Quantas pessoas Caraca Caraca, velho Isso aqui vai curar minha vida Ao invés de eu usar o bagulhinho Nossa, uma cura vida Nossa, uma cura vida de vagabagaraga A gente tem um problema, galera A gente não tem bolinha Tem um jump ali Que o cara usou pra vir pra cima da gente Enquanto o outro cara tava rushando na gente ali em cima Ó, eles tão tretando lá dentro Tem que aguardar um pouco Não levaram, velho Tá, a gente tá safe Tá, a gente tá bem Eu adoraria pegar aquilo ali, cara Aquele cura-cura E aquele negócio ali de escudo Ele tá procurando alguém Ele tá safe Tem um drop caindo do meu lado Agora é só aguardar, mano Tem cinco pessoas vivas E a gente tá na craca Acho muito difícil ter alguém aqui, velho Tá me zoando, velho É aqui, é aqui, é aqui É a mina Valeu O loot dela tá godlike Ela deu a volta, velho Ela saiu dali E veio pra cá Tá, a gente tem dois players agora E eu tava vendo o tiro pra lá Naquela direção houve marcação Então o cara pode estar em cima daquela montanha Pô, mano Aquela montanha ali É onde eu estaria agora Se eu não tivesse que ter corrido Pela minha vida Tem um carro aqui Que eu posso usar ele E o ideal seria eu pegar Aquela bendita daquela bolha, mano Então dependendo da safe Eu vou correr lá pra baixo Ó Ele atirou lá de cima Fechou pra ele Eu não tô crendo nisso Tá Tenho 30 segundos pra tomar uma decisão Calma aí Por que que eu não usei essa última carga? Agora que eu parei pra pensar 100% ele tá lá em cima Adoraria dar uma bala nele Eu não sei onde é que tá o outro, cara Vocês sabem o que vai acontecer A gente vai tretar Eu vou tentar pegar a posição daquele cara E eu vou tomar uma bala Tem carga aqui? Tem Bora Alia Bye É nóis Oh yeah Vou até usar a emote nova, moleque Vem O que que eu falei? Só que o cara atirou nele Porque ele ficou fora do carro Se eu tento tretar com esse cara ali agora Essa emote é muito irada, mano Ela é muito irada É que eu não consigo soltar ela de novo aqui, mas eu achei ela muito irada Ele tem um meme, né? Um meme não, né? É um gif, um gifzinho do cara fazendo isso Ele joga assim o taco Ele dá um... Como se ele estivesse rebatendo Assim, o taco gira e ele pega de volta É muito irada Nunca tentei fazer isso, eu tenho um taco de baseball aqui, depois eu vou tentar Mas vocês entenderam aqui agora Eu expliquei o máximo que deu aqui agora Porque tem muita gente que tá confusa ainda com as decisões de itens Que eu tenho feito, que eu faço Eu não tenho locomoção Essa bolha salva a gente Se a gente tomar um tiro de alguém de longe, a gente consegue se curar na bolha A gente tem um cover que o cara tem que entrar dentro da bolha Pra poder levar a gente Então se ele tem que entrar na bolha Se ele vier andando, eu consigo ficar na beirada da bolha Atiro, entro Atiro, entro E aí é muito difícil dele counterar Aqui eu arrisquei tomar um tiro na cabeça desse cara Eu quase poderia ter levado E ele ganhar E ele com pouca vida O certo seria eu ir pra cima dele, né? Vou pra cima dele Mas se ele tivesse bolinha e eu vou pra cima dele Eu estaria talvez em apuros Que ele ia usar a bolinha Sobe aqui em cima Começa a atirar em mim enquanto eu tô com o carro Indo pra cima dele E aí vira uma loucura Eu decidi atirar de sniper primeiro Só que foi uma jogada bem arriscada E o ideal foi a gente ter entrado dentro do carro logo em seguida Porque eu sabia que o terceiro cara que tava vivo Ia vir pra cima da gente Eu tinha certeza absoluta Se a gente desse um tiro Ele ia vir pra cima Só que ele esqueceu Ele jogou errado esse cara ali Porque ele deu dano naquele cara Ele queria levar aquele cara a qualquer custo Mas eu subi a montanha Eu enxergo ele Porque eu errei o tiro de sniper Mas eu dei, sei lá, 150 de dano nele ali Então foi bom Foi uma boa partida Eu espero que vocês tenham gostado Deu pra fazer uma narração um pouquinho diferente Diferente não Eu normalmente falo o que eu tô fazendo Mas tem tanta coisa que eu não falo mais Porque já é muito comum Mas aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo aí o que você achou Mas não deu nem pra eu chorar do avião, velho Eu fiquei falando tanta coisa aqui Que não deu nem pra eu chorar do avião, velho Vou chorar sozinho agora O vídeo de amanhã Eu tô com a cara inchada de tanto chorar Deu nem pra vocês me prestarem um lenço, mano Eu falo pra vocês me trazerem lenço pra mim Quando eu fico chorando, cara Caraca, mano O que aconteceu aqui nesse vídeo Eu não sei Mas é isso Se inscreve no canal Se inscreve no vídeo A gente se vê amanhã 10 horas da manhã Todos os dias de 10 horas da manhã Valeu Falou